Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha maravilhosa do YouTube, estamos juntos, olha, acaba de chegar Britânia Turbo, lento, fora não rodar, lento Travado Vou ligar logo aqui, tirar logo aqui, gente Não tem como correr, gente Ó, para logo, ó, para logo A gente vai tirar o copo também, o copo Isso aqui é o seguinte Às vezes você me pergunta Será que só botar um óleozinho e resolve? Sim, colocando um óleozinho e resolve Muitas vezes você pode usar também o spray Aquele antiferrujo O antiferrujo, o spray Lubrificante, que ele é quase como um fluxo de lubrificante, só que ele é muito fino Ele é bom para destravar Para saltar a poeira Você coloca aqui, ó Você vem aqui, ó, no pezinho Isso aqui é o limbo contato, viu gente Ele não é adequado para isso Mas eu estou fazendo a comparação Que você vai aqui no pezinho, ó, com o spray O antiferrujo Ó, por dentro Por fora, quer dizer E por dentro Por dentro Você pode, às vezes Fazer É... Fazer algumas tentativas aqui Para frente e para trás E rodar aqui Possivelmente destravar Você liga ali também Pode ser que vai destravar Mas isso é uma coisa Que é um... Um passo que a gente dá Mas o correto aqui O melhor meio É desmontar ele Limpar o eixo E fazer a lubrificação direta Diretamente, internamente Correto? Vamos fazer isso Explicado O ventilador Qualquer ventilador, gente Só não de bucha, tá Ô, perdão Só não de enrolamento, viu Sendo de bucha O lubrificante Para alurificar é o óleo Óleo de moto Óleo de motor, tá 1,20, w, 50 É suficiente para isso, gente Aquele óleo normal Mas tem que ser óleo novo Não vai olhar Usar óleo velho aqui não Que não presta, correto, gente Óleo velho não presta Óleo velho Quando você tira o óleo velho De uma moto É porque não presta Aí você vai usar o ventilador Claro que não Então não faça isso, não Coisa também que acontece demais Nas eletrônicas Chega muito ventilador Lubrificado com óleo de soja Óleo de cozinha Não faça isso, tá Não faça isso Não lubrifique com óleo de cozinha Procure um óleo adequado Mas será que o óleo sijo É bom? Óleo de máquina De costurar Gente É bom para destravar Porque ele é fininho, né Mas para lubrificar não Ele é muito fino, correto? Tem que ser óleo 20, w, 50 Seria muito útil Isso eu aconselho você Porque eu tenho o costume Fazer isso e eu sei Como trabalhar isso aqui Como se comporta, tá? Então antes para fazer aqui atrás Você salta aqui a pouquinho Com calma Vou dar para não saltar aqui Essa armação de prende O final do enrolamento Vamos tirar o eixo aqui para fora Todinho Para não ver onde é que está ralado ou não Já vimos que o eixo está ralado só em um lugar Atrás, olha Já queimou atrás Olha como é que está aqui O que significa isso? Significa isso que você limpando E lixando com a lixa mais fina que você tiver aí Até bombril ajuda Até bombrilzinho ajuda Vai melhorar Você vai lubrificar Fica até bom Mas o correto Já que está ralado aqui É você colocar uma bucha nova Porque significa que é um sinal Que a bucha deste local Já está gasta, viu? Correto? Eu aconselho você fazer isso Já tenho feito a lubrificação de ventilador Que fica bom por muito tempo Mas em muitos casos Às vezes volta logo logo Já com o mesmo problema Travado, correto gente? Um pouco mais Vou puxar o capacitor para os trás aqui Deitar logo ele Deitar aquele jeito Deitado não cai, né? Então vamos lá Vamos lá para o nosso passo aqui de serviço Ficar mais próximo Está aqui a bobina Ela é uma bobina muito fina Está aqui Número 8 aqui 18 quer dizer É uma bobina muito frágil Média, simples Ele faz de qualquer jeito Ele está usando um capacitor Aqui de 1,2 Não chega nem 1,5 O ideal para botar até 1,5 aqui Sem problema, tá? Porque esse 1,2 A fábrica faz dessa forma Porque eles dão garantia Mas esse pode dar 1,5, viu? Pode dar 1,5 Correto? Aqui está 1,2 O F Por 400 volts Mas você pode colocar 1,5 Correto? Com a mesma potência É o ideal Agora a respeito da bucha de trás Onde foi que gastou o eixo Veja só Ela também aqui também já está gasta A gente já vê que Que ela já está bem surrada Ela começou a amarelar E dentro Você pode notar dentro Ó Aumentar lá Toda arranhada lá dentro Então qual é o remédio aqui? O remédio é botar outro Para ficar bom é Para o cliente não vir atrás de você Com um negócio de garantia Que não aguentou Faça isso Aí você me pergunta Mas se eu estou usando demais Só lubrificado não resolve não? Meus amigos É o seguinte A lubrificação É essencial Talvez se o cliente Tivesse feito a lubrificação Desse aparelho aqui É... Um mês antes Chegava antes de ralar isso aqui Se você lubrificar bem aqui Vai durar Porque está lubrificado Está amaciado Eu lixei aqui Amaci aqui Tirei os arranhão Mas a bucha está gasta Dá que passar uma temporada? Dá Se for uma exigência do cliente Que é para a gente Não, Zé Eu quero que você só lubrifique Isso aí é um problema dele Agora No meu ponto de vista Para ficar bom 100% Para eu dar uma garantia Aqui em cima disso aqui E eu bato um pouquinho para frente Amaciou ela aqui Coloca a bucha traseira Que a da frente está boa E aí lubrifica E coloca o abraço O óleo tem que ser 20W50 Óleo de motor Óleo novo Não bote óleo velho Óleo velho não presta Tirei da moto um óleo velho Para quê? Você atirou por quê? Atirou porque não prestava Vai lubrificar um ventilador? Não Por que tem que botar óleo novo? Sabe por quê? Porque dentro desse óleo Tem O lubrificante Que tem dentro dele As partículas de lubrificante Está dentro do óleo Por isso tem que ser óleo novo Se tirou do motor Um óleo velho lá Já foi embora Viu A qualidade Para colocar a bucha Vamos tirar essa caixa de granagem Outra coisa para vocês A graxa Você pode botar em ventilador No enrolamento de ventilador No enrolamento de ventilador Vai com o enrolamento E também você pode colocar também Nessa caixa aqui ó Essa caixa aqui Você pode botar É graxa Viu Aqui dessa caixa é graxa Correto? E no enrolamento de ventilador É graxa também Tirar a bucha muito fácil Ó Com a chave aqui ó Fininha ó Você roda aqui ó Roda para um lado assim Ela vai rodar Aí você vem aqui por fora Aqui por cima Você consegue ver O base da bucha Você vai colocar a chave aqui em cima Aqui ó De banda Aí você vai e bate Você vai e bate Você vai bater Para você sacar A bucha ó A bucha saiu lá embaixo Olha aí ó Agora a bucha saiu Bota para cá a bucha E vou Sacar agora A presilha dela lá Que é essa Parte metálica lá Que é onde Ela prende a bucha Eu já uso uma chave Chata como essa Uma chave fenda Bem chata Nem Larga demais Nem fina demais Vou fazer esse procedimento Ó Já saquei aqui a presilha Agora essa presilha aqui Eu tenho que amassar ela Para quê? Para ela ficar retinha Quando eu for fazer O serviço aqui Ficar adequado Voltando aqui Onde é colocado o óleo Como faz para vocês Tem que colocar o óleo mesmo Veja que aqui está muito seco Olha Seco 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 Porque aqui é o dia Que tem que botar óleo Gente o óleo fica aqui Amazenado Esse produto aí Essa espuma aí Ela sustenta o óleo Durante 90 dias ou mais Até 6 meses Tem ventilador que segura Até 1 ano Esse óleozinho aí Dependentemente Como é rodado O ventilador Está aí Tem que lubrificar isso aí Está cheio de reservatório De óleo Quando ele começa Esquentando a bucha A bucha vai e suga O calor O suga O óleo O óleo atrai Para o calor Aí lubrifica Então nós vamos Botar uma bucha nova A bucha do Britânia Dá nesse É É É suficiente Para isso aqui Nova zerada Zero 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 Aqui ó A bucha do ar Não dá aqui Agora A do ar Não entra Nesse A do ar Não entra Porque ela é Bem estreitinha Essa aqui é do Britânia Dá certinho E também A bucha Também do Do Daquele O Mallory Também dá aqui Também Também a bucha Também do Do Houston Dá também aqui Mas se você pegar Uma bucha Do Britânia E colocar no ar Vai entrar E vai até rodar Na hora que você Montar Vai rodar Porque está Luburificadinho Depois ele vai Parar E travar Porque a bucha do Britânia Não é Adequada Para o ar Não é adequada Porque ela é mais larga Fica como se a bucha Se gasta Correto Cada um é cada um Cada um no seu lugar Bucha do ar Não é do ar Do Britânia Do Britânia Colocando A bucha no lugar Só desamassar a presilha E correr para o abraço Em cima ó Olha Ficou toda retinha Toda zeradinha Vou colocar um pouco De óleo logo aqui E vou melar também Essa peça aqui também Aquela meladinha Fica mais fácil Para entrar lá Agora vamos montar lá Colocando a bucha Aqui no lugar Prendendo a presilha Tem muitos ventiladores Que botar a presilha É muito bom É facinho de botar Tá no meladinho de óleo Assim fica fácil Agora temos aí Se você não tiver cuidado Pegue firme Colocando aqui Você não colocava Então coloco Terminando Vocês estão com Deus A minha eletrônica Deu a minha eletrônica Com você Aí botei gente aqui Só batei aqui um pouquinho Para ficar mais alinhado Aí botei já Aí gente Botei O eixo Gastou um pouquinho Eu não vou lixar aqui Vou bater para frente Só um pouquinho Pegar a parte boa Só isso que eu vou fazer Colocar uma bucha Para fazer a base Olha o tanque que passa Olha o tanque que passa aí Olha a sobra Olha o tamanho Olha o espaço Pronto Não vou nem botar demais não Aê Aqui ficou só Só a manga Doce e docinho Vamos fazer o serviço Vamos terminar aqui Tá no ponto já Vai ficar o eixo aqui Colocar também um pouco de óleo Onde não coloquei a bucha nova Mas ela está boa Lubrificar logo Porque se não lubrificar esse aqui Depois dá de efeito fácil Olha o óleo sumindo aí Sumiu O óleo sumiu Óleo novo Óleo W50 Bota bastante óleo Bota de novo aqui Não foi suficiente Aqui tem óleo Para três meses É noventa dias Pronto Bota um pouco de óleo A bobina na bucha também Aqui ó Vamos montar agora Olha o aparelho Ele é bom ó 20W50 Colocar tudo de volta aqui Com amor e carinho Agora o que eu achei fraco Nela aqui Essa bobina é muito fina Muito pequenininha E tem meu capacitor Um por dois Fraquinho Se ele tiver ruim Tem que comprar outro Tá aqui Já é fraco Esse ventilador Olha essa bobina Gente Olha o óleo Coisinha de brinquedo Aqui Montei aqui já Deixa eu ver aqui a posição Montei também Dá uma batidinha aqui Do lado Olha Sal Da jaca aqui Bom demais É bom demais É bom demais Júnior Um parafuso Logo cruzado Parafuso cruzado Vamos ver como é que ficou Vou testar logo aqui A gente deu Montar tudo Vê se está rodando Como é que está se comportando Se o capaço Se o capaço está bom Se o capaço está bom Assim ou não Só com um parafuso Já roda Mas é bom você Botar o dois Agora você pegou no eixo aqui Se não tiver leve Você vai ter que bater Dos lados Aqui ó No macau Dos lados Assim ó Assim ó Se não tiver muito bom Você vai bater aqui atrás Já De novo aqui ó Dos lados Não é no eixo não É dos lados Não é no eixo No eixo não Soltou aí ó Livre 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 Soltinho Esse aqui É para evitar rodando Bid boa É um pedaço de fio dobrado Ei moleque Pronto Agora eu vou Montar Todo o acessório Para vocês gente Bom dia Boa tarde Boa noite Para você que não me conhece ainda Você acaba de entrar aí Acaba de entrar no nosso canalzinho Antes de eu montar Eu vou lavar Com água e sabão Lá na lavanderia Estou indo para lá agora Outra coisa gente Enquanto a gente vai ali Volta Se inscreva aí Tá bom Eu vou lavar ali Enquanto eu vou lavar Essas peças aqui Para montar Para testar o ventiladorzão Vá se inscrevendo aí gente E outra coisa Aquele like ó Sapeca o dedão aí gente Aí ó Chibata aí viu Vou para lá Já que eu volto Fica aqui Não sai daqui gente Espera aqui que estou voltando É de ligeiro É o evapitvulpo Fui Muito bem Acabei de enxergar gente Olha Lavadinha da Silvia Oi Tem não jovem Agora não é do momento não Acabei de enxergar Acabei de lavar Agora vou só enxugar aqui Viu Passar aqui a franelinha Para dar ligeiro Que hoje não tem sol Hoje está tudo Enlubrado aqui hoje Você já escreveu aí? Já escreveu? Muito bem Fique feliz E gente Também dá aquele like também Que faz bem a gente Ajuda muito a nós Para divulgar Para todo mundo O algorífico vai divulgar O YouTube vai divulgar Para todo mundo Muito bem Tirar aqui Agora vamos só Vai Já tem água aqui ainda Mas está montando assim mesmo Vamos montar aqui Colocando aqui Outras coisas Que é necessário Que a gente tira E tem que ser colocado de volta Já coloquei já A caixa de lenhagem Já aqui A caixa giratória Coloquei Vou fazer com a limpezinha Aqui já que volto Viu Vou colocar agora Aqui a porta da frente Está tudo parafusado Atrás Tudo limpinho agora Só colocar aqui Os parafusos Gente Aqui de trás Para poder dar O final do acabamento Para o serviço aqui Tem que fazer Não tem como você fazer Aqui fazer um serviço Dizer Ó gente O ventador está parado Aí eu vou Desligar a câmera Quando eu voltar Ó gente Já fiz Tem como Você acha que tem condição Uma coisa dessa O serviço é esse É fazer Mostra como é que faz Passo a passo Para você entender O que eu fiz E você Tu vai fazer E outra coisa Você que está aí Do outro lado da telinha Havia até Algum momento Devei desempregado Devei estar sem Sem fazer alguma coisa E tem vontade De arrumar um emprego próprio Ventilador é fácil Gente Tem nada de fim de ventilador Você pode muito bem Arrumar um meio De concentrar ventilador Aprender isso aqui Isso aqui é coisa Gente De sete cabeçadão É coisa bem fácil De fazer isso aqui É bem simples De fazer Você pode descobrir Seu próprio patrão Trabalhar fazendo Conselho de ventilador E ganhar Uma rendazinha aí E ficar de boa Vamos para o final Do serviço Vamos lá Vou montar aqui Tem muita gente Tem vontade De aprender Essa profissão Às vezes De assim Eu tenho medo De me meter E não dar conta Gente O primeiro técnico do mundo Não sabia não Não vai pensar Que o primeiro técnico do mundo Ele fez um curso Em algum instituto Não foi não Ele aprendeu Foi só Isso aqui é coisa De sua cabeça não Gente Ninguém nasceu aprendido Correto Ninguém sabe tudo não Todo mundo está aprendendo Até os engenheiros Estão aprendendo Aprendendo coisas novas Porque ele já sabe Ela sabe Está colocado Nos cassetes Nas memórias De pedra Está gravado Está guardado Mas o que ele não sabe Está aprendendo ainda Mais coisa Você puxa para cima Alinha esse negócio aqui Aí vem aqui Alinha o lá Alinha o do lado Você dá uma palmadinha aqui Aí você vem Faz o teste agora Oi Deu certo Deu Bom Assim Gente Eu estou falando com o cliente Agora vamos testar o radiador Vou tomar a tomada aqui Vamos ligar Olha aí Opa Olha aí gente De boa Ela vai virar Parar de novo Se inscreva aí Se inscreva aí Dê o seu joinha Seu like É importante Seu like É especial É muito bom Dê seu like Também Esqueça Aqui é Deusinha Eletrônica Com você Meu abraço A cada um de vocês Se você está aí Às vezes tem Um sonho A realizar E às vezes Gosta de eletrônica E não sabe Qual profissão Que é Se você gostar De eletrônica A família de eletrônica É muito grande Agora uma das áreas Mais fáceis de aprender Eu acho É mais simples E não tem muita friscura Muita calda de cabeça É isso aqui É isso aqui Isso aqui é fácil Você consertar Isso aqui é facinho Vai em frente Até mais Tchau